Olá, bem-vindos ao InfoNerd! E no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade aqui a série de vídeos que a gente tem feito aqui no canal falando sobre as mudanças do Android 12. E hoje a gente vai abordar os widgets, aquelas janelinhas que tem lá um monte de função, um monte de informação que facilita muito a nossa vida. Quer saber mais a respeito? Já sabe, né? Segue o vídeo aí! Como a gente tem feito aqui nos vídeos dessa série sobre as mudanças do Android 12, eu tenho aqui o Galaxy M62 que já está com o Android 12 e aqui eu tenho o Galaxy M52 que ainda está com o Android 11. Vamos ver aqui como é que era os widgets no Android 11. Faz um movimento de pinça aí, clica aqui na ícone dos widgets e aí você tem aqui todos eles dispostos nessa lista que tem aqui, horizontal, você rola os quadradinhos, cada um tem widgets de um aplicativo diferente e dá para você escolher aqui qual que você quer de acordo com essa lista que você está vendo aí. Agora vamos ver como é que ficou aqui no Android 12. Faz um movimento de pinça, clica lá nos widgets. Agora a gente percebe que eles estão dispostos de uma maneira um pouco diferente aqui. A gente tem uma lista de aplicativos e cada um dos aplicativos, se você clicar aqui, você vai ver versões diferentes dos widgets que podem ser aplicados para esse mesmo aplicativo. Então você tem uma lista grande de aplicativos e todos os widgets que você pode estar usando para poder exibir as informações desse aplicativo lá na sua tela inicial. É bem legal isso também porque dá para você escolher os widgets a partir dos aplicativos e não a partir dos próprios widgets como era no Android 11. Nesse ponto eu achei que o Android 12 teve uma mudança bem legal porque ficou ao menos a meu ver bem mais organizado dessa maneira. E aí, tá achando interessante essa nova cara que os widgets do Android 12 assumiu? Se sim, deixa o like nesse vídeo para o YouTube saber que ele pode ser mostrado para muito mais pessoas. Inscreva-se aqui no nosso canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos e compartilhe com todos os seus amigos aí. Vamos ver como é que a gente pode estar acrescentando alguns widgets aqui na nossa tela inicial. Vamos começar aqui. Eu baixei o aplicativo do Acu Winter aqui e esse aplicativo tem versões diferentes de widgets que eu posso estar acrescentando na minha tela inicial. Eu tenho aqui duas versões com fundo branco e duas versões com fundo preto. As versões com fundo preto, eu já disse para vocês, elas economizam bateria e seguem o tema escuro que eu estou adotando aqui no meu aparelho. Então eu acho bem interessante isso. Vou clicar aqui em cima, aí surge o botãozinho lá, adicionar. E aí eu já estou adicionando aqui. Aqui com relação aos widgets do Acu Winter, você tem aqui mais algumas coisas que você pode configurar antes que ele vá para a sua tela inicial. Se está tudo certo para você, você clica em criar widgets. E aí sim, ele criou a janelinha lá e já dá para você dar uma controlada nisso daqui. É claro que você pode controlar isso aqui, diminuir o tamanho do widgets, caso você queira, e colocar ele exatamente no lugar onde você quer. Dá para você organizar eles todos aqui e economizar espaço na sua tela inicial para que caiba a maior quantidade possível. Bem legal, né? Vamos ver o que mais que tem aqui de widgets bem interessante. O Chrome, por exemplo, tem esses daqui que você pode estar acrescentando dos sites que você já acessou. Por último aí, fica aí um histórico de localização. O Drive aqui. É bem interessante que os widgets que você pode acrescentar do Google Drive, eles seguem o tema do papel de parede que o Android 12 traz aí para você. Então, tem duas opções que você pode estar acrescentando. Eu vou colocar essa daqui, clique em adicionar. E aí pronto, ele apareceu aqui na minha tela inicial. E como sempre, eu posso estar vindo aqui e alterando o tamanho do widgets da maneira que eu achar melhor. Perceba que ele muda o formato aqui também. E eu posso estar controlando isso aqui. Continuando aqui, a gente vai tentar acrescentar mais um widgets aqui, dessa vez do Gmail. Eu posso estar clicando aqui e acrescentando esse widgets. E aí ele abre para mim aqui uma opção de escolha para eu colocar lá exatamente a pasta que eu quero que exiba a informação lá no widgets. Eu vou colocar aqui a pasta principal, clica lá. E aí ele criou aqui para mim. Posso também controlar o tamanho dele da maneira que eu achar melhor. Repare que tem alguns que você não consegue diminuir o tamanho, mas você consegue aumentar o tamanho dele. E o legal é que ele coloca aqui para você também os e-mails que você acabou de receber aí. E você tem essa informação sendo acessada de maneira bem rápida na sua tela inicial. Esse é o grande diferencial de você usar widgets na sua tela inicial. Dá para você colocar exatamente as informações que você mais usa para ser acessada de forma bem rápida. E isso te economiza tempo e melhora a usabilidade do seu aparelho. Se eu vier aqui e clicar no Google Mapas, ele também tem as cores personalizadas de acordo com o novo recurso do Android 12. Dá para mim clicar aqui e clicar em adicionar. Ele jogou para outra tela, mas eu posso tentar clicar aqui e tentar redimensionar o tamanho dele. Consegui diminuir um pouquinho o tamanho dele. Agora eu posso clicar aqui e tentar jogar ele para outra tela lá. Para a gente ter aí uma reunião de widgets todos em um só lugar. E por último aqui, vamos acrescentar o último dos widgets que eu vou usar para poder preencher todo esse espaço aí. Vou colocar aqui os widgets do Deezer. Coloca aqui. Aí a gente tem aqui algumas opções aqui. Esses widgets menores aqui é como se fosse um atalho para você entrar no aplicativo. Vou usar esse outro aqui. Adicionar. E aí ele usou esse espaço de baixo. A partir de agora, eu posso acessar as minhas músicas direto aqui da página inicial. Perceba que alguns dos widgets que a gente colocou aqui nessa tela inicial, eles têm as cores personalizadas, conforme eu comentei com vocês, e outros não. Isso quer dizer que se eu vier aqui e dar uma personalizada na paleta de cores, para poder mudar isso daí, colocar aqui a paleta de cores original, por exemplo. A hora que eu vier aqui na tela inicial, perceba que as cores dos widgets estarão todas diferentes e seguindo aí o padrão que você adotou, de acordo com o papel de parede que você adota ou de acordo com a paleta de cores que você escolheu. Pessoal, coloque nos comentários o que você achou dessa nova cara dos widgets. A maneira de acrescentar, você achou que ficou mais fácil de estar acrescentando, ficou mais difícil. Essa questão de você poder mudar a cor deles, você achou que ficou legal, não achou que ficou legal? Coloque nos comentários que eu quero muito saber. Outra coisa que eu quero comentar com vocês aqui, é que as telas que a gente viu do Android 12, que eram versões betas, traziam uma tela inicial completamente diferente. Ou trazer a tela de notificações ali, bem modificada. Acontece que a Google resolveu não adotar algumas daquelas mudanças que a gente viu naquelas imagens que vazaram ao princípio, e resolveu fazer algumas modificações que ficaram bem mais convencionais e bem mais parecidas com o Android 11. É uma pena porque eu achei aquele visual lá bem interessante, mas aqui também tem muita novidade que ficou bem legal, e eu achei que a proposta das inovações do Android 12 me surpreendeu e trouxeram muitas coisas positivas. Mas agora eu tenho um recado muito importante para você. E para você que gosta de computadores e quer aprender sobre linguagens de programação para poder entrar nesse mercado, eu tenho uma dica bem legal para você. Estou deixando aqui na descrição um link para um curso bem interessante, que você pode fazer online, com força da sua casa, assistindo as aulas o momento que você puder, quantas vezes você quiser. Além disso, você tem uma garantia de 7 dias, se você não gostar do curso, você pode pedir o seu dinheiro de volta. Se você conta com assessoria para tirar as suas dúvidas, é uma quantidade bem grande de aulas online que vão estar disponíveis para você 24 horas por dia, a um preço incrivelmente acessível. Passa lá, o link está aqui na descrição, vale muito a pena. Se você gostou, deixa um like nesse vídeo, inscreva-se aqui no nosso canal, e ative o sininho para não perder os próximos vídeos, e compartilhe com seus amigos aí. Vou ficando por aqui, mas você pode assistir a mais vídeos aqui do nosso canal a partir de agora. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho